Bárbara Evans acabou o namoro com Kaique Brito e mais hein gente, ela deu aquela alfinetada na ex-sogra, confira. Bárbara Evans e Kaique Brito terminaram de vez o relacionamento e dessa vez parece que é pra valer. Em uma entrevista, Bárbara justificou o término do namoro, dizendo que tanto ela quanto Kaique são muito novos para namorar sério. Bárbara Evans declarou que quer ficar sozinha para poder curtir um pouco mais as amigas, já que namorando Kaique não tinha tempo para ela. Bárbara criticou a posição da ex-sogra, Sandra Brito, que avisou o fim do relacionamento, antes mesmo do casal revelar para a imprensa. Acho que isso é um problema nosso, minha mãe não falou nada pra ninguém. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que eles terminam o relacionamento, pelo menos é o que dizem por aí. Quem não se lembra quando Kaique divulgou que viajaria sozinho para a Austrália? Bárbara não teria gostado nada nada dessa história e terminado o relacionamento. Mas Kaique sempre fugiu de nossas perguntas. Oi Kaique, oi Kaique, é verdade que você terminou com a Bárbara? É verdade, Kaique? É, mas de uma hora para outra ele desistiu da viagem. Por que será, hein? Chegaram a dizer que você ia para a Austrália estudar inglês lá, isso é verdade? É verdade, mas acho que não vai rolar não, estou pensando em outros lugares mesmo. A Austrália vai ficar na pendência. Bom, enquanto isso, Bárbara já começou a curtir a nova fase de solteira. Pelo menos é o que se mostra nessas fotos dela com as amigas na praia de Ipanema.